Tudo isso foram itens que eu deixei de usar na minha casa e nesse vídeo aqui eu vou te contar porquê. Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal, se você não tá inscrito já te convido a se inscrever e ficar aqui com a gente. Clica no gostei também e deixa aqui nos comentários a sua sugestão pro próximo vídeo. É sempre bom ouvir indicações de itens pra casa que a gente precisa, que são legais, mas também tem o outro lado. E aquelas coisas que não são tão necessárias assim? E aquelas coisas que a gente escolhe e decide não ter em casa? Hoje eu vou te contar a minha experiência aqui em casa e aqui nos comentários você me conta aquela coisa que você deixou de usar na sua casa também, pode ser? Quero ser bem prática, então vamos lá. Primeira coisa, potes de plástico. Não é que eu não tenho mais nenhum pote de plástico, porque eu tenho, mas tenho poucos. Eu sei que a gente tem aquela coisa de achar que pote de plástico, a gente precisa ter muita quantidade e de todos os tamanhos, de todas as cores. Mas aqui em casa eu decidi escolher investir mesmo nos potes de vidro. Tanto porque eles são mais higiênicos, são mais práticos também, já que os potes de vidro a gente consegue ver muito melhor o que tem dentro deles. Então se a gente guarda no congelador, na geladeira, no armário, a gente consegue visualizar. E isso deixa a nossa rotina mais prática, né? Já que você tá vendo tudo melhor ali. Os potes de vidro conservam melhor as coisas. Pelo menos os que eu tenho aqui, eu escolho por potes que tenham uma tampa ali hermética, então uma tampa que vai vedar bem. Isso faz com que as coisas aqui em casa, elas durem muito melhor. Então eu decidi tirar todos aqueles potes de plástico que são desnecessários, sabe? Eu tenho poucos aqui, inclusive não tenho um lugar muito grande pra guardá-los, porque eu não quero ficar comprando. Enfim, eu prefiro, e já dei essa dica pra vocês, eu sei que os potes de vidro, eles são mais caros. Então faz assim, compra de pouquinho em pouquinho. Quando você for no mercado, você compra um. Da próxima vez, quando você vê um de promoção, você compra outro. E assim você vai juntando uma quantidade boa. Não acho também que precisa ter uma quantidade muito grande assim. Principalmente se você escolhe tamanhos melhores, sabe? Uma maior, outras médias ali, algumas pequenininhas também, caso, né? Sobre um restinho de alguma coisa e você queira guardar, enfim. Mas eu tirei aqui de casa aquele tanto de pote de plástico. Que aí tem até o meme do... Achei que era sorvete, mas era feijão, sabe? Justamente por conta desses potes de plástico ali no congelador. Muitas vezes se o trem tá congelado, você tem dificuldade, enfim. Segunda coisa, dispensa cheia. Esses dias eu tava observando a minha dispensa e vendo o quanto eu reduzi as coisas que tenho dentro dela. E por quê? Eu quero trazer os itens que eu tô tirando aqui de casa, mas as soluções também e o porquê que eu deixei, né? De usar, enfim, de deixar isso aqui em casa. E aqui a dispensa não fica mais cheia porque a gente faz mercado toda semana. Então toda semana, aquilo que precisa, eu vou anotando no bloco de notas do celular. Que eu tenho uma nota ali compartilhada com o Nathan, meu esposo. Então a gente vai anotando o que a gente precisa aqui pra casa naquela semana. O que eu vi de vantagem nisso? A gente acaba evitando desperdício aqui em casa. Dispensa não tem como. Se ela tiver muito cheia, vai passar uma farinha, um negócio ali que vai tá perdido, que vai tá vencido. Acumulando espaço, faz com que às vezes a gente compre uma coisa que já tinha. Então não é que a minha dispensa não tenha nada. Mas eu sei o que eu tenho ali. Então ela não fica cheia de coiseira, aiada, sabe? Fora que pensando, isso até é um indício de uma alimentação um pouco mais saudável. Então as coisas são mais frescas, né? Estão ali na geladeira. E o negócio do mercado da semana também faz a gente economizar financeiramente. Já que a gente compra aquilo que a gente precisa aqui pra casa. O que tava acontecendo muito é que, sei lá, eu comprava coisas pra ter na dispensa. Porque eu achava que tinha que ter isso em toda casa. Por exemplo, açúcar. Não é uma coisa que eu faço muito. Então quando eu compro, eu não compro o pote, o saco grande. Eu compro o menorzinho. A gente usa aquilo que precisa, sabe? Enfim, gente, eu terminei a frase que eu falei. Me perdi aqui. Mas é isso, de não ter a dispensa cheia de coisas que às vezes a gente nem sabe o que que tem. Ou até não usa mesmo. Terceira coisa, rodo pano balde pra ficar passando aqui na casa, limpando a casa. Enfim, não que eu não tenha também essas coisas, gente. Eu tenho. Mas pra outras coisas. Não pra ficar torcendo ali, molhando. Eu não tenho aqui em casa mais esse processo de ficar enchendo o balde, molhando o pano, torcendo o pano, colocando no rodo, tendo dificuldade pra passar, sabe? Por quê? Porque eu optei pelo MOP. Há um tempo atrás eu usava o MOP, aquele que você só tem o rodinho e enfia ali e já sai seco, sabe? Tira o excesso de água que vai na mão mesmo. E hoje em dia eu tenho a limpadora de piso da Karcher, que eu sou apaixonada. Aquela elétrica mesmo que eu vou passando aqui na casa, vocês veem, eu sou apaixonada. Eu super indico pra vocês, a gente tem cupom de desconto na Karcher. Mas se você não quer investir, por exemplo, na limpadora de pisos ali, o MOP é barato e ele é muito prático pra isso. Porque quando você vai andar de um lado pro outro, você não precisa ficar levando balde, rodo, pano, água, enchendo d'água, torcendo o pano, enfim. E eu acho que o MOP, ele vem pra facilitar isso mesmo, sabe? Esse processo. Então, por exemplo, o MOP aqui em casa, eu sempre deixava ele no cantinho ali pra ser fácil de usar. Então, sempre passar na cozinha, sabe? Sempre de fácil acesso, assim como eu deixo a limpadora hoje. Então, deixa a manutenção da casa muito mais prática, muito mais fácil. Quatro, muitas panelas. Gente, eu não sei como que é na casa de vocês. Quantas panelas vocês têm? Porque aqui em casa, a gente eliminou bastante e hoje a gente tem só aquelas que a gente usa mesmo. Ou então, por exemplo, uma maior, né? Caso haja necessidade ali. Mas, por exemplo, eu tinha várias grandes. Tipo, num tamanho, assim, médio pra grande. Não tinha necessidade, a gente quase nunca usava. Hoje em dia, confesso pra vocês que se eu preciso de uma panela muito grande, eu uso ou a pipoqueira ou a panela de pressão, tipo, sem tampar, sabe? E uso ali pra refogar as coisas, é super tranquilo. Então, assim, muita panela ocupa muito espaço. E muitas vezes não tem necessidade. Aqui em casa, por exemplo, a gente faz as marmitas da semana. Então, eu não vejo necessidade de ter muita panela. Porque eu cozinho basicamente uma vez na semana ali, né? No fim de semana, claro, a gente cozinha. Mas, ainda assim, não usa muita panela. Então, a gente selecionou aqueles tamanhos, aqueles modelos que a gente via que usava de verdade aqui em casa. E o resto, a gente tirou. Tudo isso pra deixar o dia a dia mais prático. Se tem acúmulo de coisa no armário ali, a cabeça cansa. A gente estressa porque não tem espaço no armário. A gente acaba não usando as coisas mesmo. E, às vezes, você passa pra frente e outra pessoa vai fazer um uso muito melhor daquilo lá. 5. Roupas pra vestir em casa. Roupas de casa. Roupas de usar em casa. Eu não sei se vocês usam esse termo aí também. Mas eu usava muito. E, depois que eu casei, eu fui aprendendo muito isso com a minha irmã, com a Ana Lídia. E ela fala muito isso. De se arrumar pra viver. Não se arrumar pra sair ou, enfim, pra algo específico. Mas se arrumar pra viver. E eu coloco muito isso na minha vida hoje. Não que eu fique 100% do tempo aqui, maquiada desse jeito. Ou 100% arrumada, enfim. Mas eu tirei esse negócio de separar as minhas peças pra peças de casa. Até porque, gente, eu trabalho em casa. Eu faço home office. E 90% do meu tempo, eu tô aqui. Se eu deixasse pra vestir as minhas roupas só quando eu saísse. E nesses 90% do meu tempo, eu ficasse só com aquela roupa estilangada, rasgada. Enfim, poxa. Eu nunca ia me ver arrumada. Meu marido nunca ia me ver arrumada. Então, tirei isso. E, hoje em dia, eu escolho quando eu vou comprar. Quem me segue aqui sabe. Eu escolho por comprar roupas que sejam confortáveis. Roupas que eu vou conseguir usar no meu dia a dia aqui. Tanto de tecido, quanto de modelo. Enfim. Então, muito do meu guarda-roupa é muito prático. Tipo, é simples. É roupa que eu consigo combinar entre si, sabe. E aí, eu vejo o quanto eu uso muito mais as minhas roupas. Tudo do que eu tenho, sabe. Eu tô usando. Porque são coisas que se combinam entre si, como eu falei. Otimizo o meu tempo na hora de me arrumar. De me vestir ali. Então, seja pra ficar em casa ou pra sair. São as mesmas roupas, mas de formas diferentes que eu uso. Seja, por exemplo, se eu vou sair. Uso uma terceira peça. Uso mais acessórios. De verdade. Isso faz muita diferença. Seis. Passar roupa. A Letícia, que me ajuda com a faxina aqui da casa. Ela passa algumas peças que eu coloco pra passar. Mas são muito poucas, gente. Tipo, essa semana mesmo eu tava vendo. Acho que deu umas quatro blusas ali. Enfim. Que são aquelas coisas mais específicas. Mas que, tipo, não tem como não passar. Essa blusinha que eu coloquei aqui, inclusive, ela tava até meio amarrotadinha. Mas aí eu vou dar uma dica. Ou um produtinho, um revitalizador. Que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Da Comfort que eu uso. E aí você só passa aqui e pronto. É um borrifadorzinho. Você só passa a mão. Fica show. Ou então, até uma misturinha que você faz num borrifador de álcool, água e amaciante. Isso você pode usar pra desamassar a roupa. Que aí você borrifa e pronto. E até pra perfumar. Tipo, roupa de cama. Enfim. Sofá, assim, da casa. Sabe? Passar um pouquinho ali. Só pra ficar com um perfuminho melhor. E outra dica pra desamassar a roupa. Tipo assim, gente. Bem de boa. Até porque eu sou desapegada. Eu e Nathan não somos desapegados com isso. Tipo, Nathan, pro serviço dele, ele não usa camisa. Que precisa tá muito passadinha. Enfim. Que aí eu entendo que é outros 500. Mas no nosso dia a dia, tipo, a gente é bem tranquilo. Eu não fico com essa neura de ter a roupa lisinha ali. Não. A gente é bem desapegado. Outra dica é usar o secador. Porque o secador, ele tem aquele jato quente. O que ajuda também. Então você dá uma passadinha assim, sabe? Que aí já fica legal. Eu sei que tem, por exemplo, aquele ferro de... A vapor, assim. Mas eu não me adaptei. Não achei prático. Tipo, você tem que pendurar a roupa num lugar. Ou então você tem que comprar aquele que é muito grande. Então eu preferi não. Então passar a roupa aqui em casa são pra peças muito específicas. Pra quando realmente precisa mesmo. E assim, gente. Vamos desapegar disso. Eu sou aquela do time, assim. Vamos desapegar. De ficar observando roupa amassada dos outros. Sete. Fruteira. Eu tô até olhando aqui. Vou até pegar aqui, gente. Eu tenho esse enfeite aqui em casa. Que fica aqui na minha mesa. Mas, ó. Pode ser uma fruteira. Às vezes eu até coloco uma banana aqui e tudo. Mas normalmente não tem nada. É só enfeite de mesa. E aí não tem aquele negócio de ficar, tipo... Sabe aquelas fruteiras grandes que eu sei que muita gente compra? E às vezes tem coisas em casa que a gente acha que tem necessidade de ter. E quando você vai olhar com seus olhos pra sua necessidade, pro que você vive... Você vê que não faz tanto sentido. Então aqui em casa a gente não tem fruteira. E aí o que a gente faz aqui? Guarda as frutas na geladeira mesmo. Muita gente me vê guardando banana na geladeira e fala... Leitice, o que é que é isso? Pra que é isso? Meu Deus, não pode. Nossa Senhora. Mas eu, por exemplo, gente. O que que eu coloco pra mim? Eu gosto de comer banana mais geladinha. Na geladeira ela acaba conservando mais. Então pronto, sabe? Pra mim faz sentido guardar na geladeira. Então acaba economizando espaço também. Gente, eu moro num apartamento que não é tão grande assim. Então cada espaço tem o seu valor aqui. A gente gosta de consumir, assim, geladinho mesmo as frutas que a gente compra. E aí tem o negócio de que como a gente vai no mercado todo dia, a gente não compra fruta pra muito tempo, né? É pra uma semana ali. Então fica lá. Oito, eletros na bancada, nas prateleiras. Eu evito deixar, tipo, airfryer, sanduicheira. A chaleira eu até deixava, mas agora tô deixando de deixar, porque não é algo que eu uso sempre. Mas evitar ficar deixando muita coisa ali na minha cozinha. Por quê? Como eu falei, não sei se o barulho vai atrapalhar, gente. Tá tendo obra aqui em cima, só tá dando trabalho pra nós. E aí eu decido começar a gravar e a obra vai com tudo. Mas enfim, vou até falar aqui mais pertinho da câmera. E aí isso entra de novo aquele ponto de que não usa muito espaço. E uma coisa que eu fui aprendendo sendo dona de casa é que a ordem, ela nos traz muita paz. Quando a casa tá em ordem, as coisas funcionam muito melhor. A gente funciona muito melhor. A rotina fica muito melhor. Então se tem muita coisa ali visível pra gente, a probabilidade disso ficar muito mais bagunçado é maior. E se tem muita coisa, a nossa visão até fica mais pesada, sabe? Então eu tento evitar deixar essas coisas muito à vista ali o tempo inteiro, sabe? Então eu prefiro guardar ali num lugar que fica, claro, fácil. A gente também não pode aqui querer ficar tirando coisa demais e dificultar a nossa vida. Tudo isso pra deixar a rotina mais prática mesmo. E aí eu deixo isso no lugar do armário ali que é fácil de pegar, que a gente tem um acesso fácil. Por isso que entra, por exemplo, nossa, que bom que a nossa dispensa não tá tão cheia mais. Porque aí sobra mais espaço pra essas outras coisas. Então eu deixo guardadinha ali. Até porque, por exemplo, a chaleira não é todo dia que eu tô usando. A airfryer nem sempre é todo dia também. Enfim. E aí sobra mais espaço aqui na minha bancada pra eu fazer outras coisas. Nove. Varal de roupas. Eu não tô usando mais. Até tenho aqui. A gente, da última vez, há um tempo já atrás aí. A gente comprou um bem grande pra usar aqui. Mas hoje em dia eu uso a lave seca. Então eu lavo as minhas roupas e já seco elas. Elas saem sequinhas. Eu sei que surge, né, muitas dúvidas sobre a lave seca. Já encolheram peças minhas, tá? Mas ainda assim, hoje em dia não encolhe mais. Porque o que foi, o que tinha pra encolher, já encolheu. Eu lavo roupa de academia. Enfim, lavo e seco tudo meu. E aí pra nós valeu a pena. Porque, como eu falei, a gente mora num apartamento que não é tão grande. No dia que eu lavava roupa e pendurava no varal, acabava que eu tinha que tirar um espaço aqui da sala pra deixar essas roupas. Me demandava muito mais tempo. Porque aí eu tinha dois trabalhos, né, de pendurar e depois guardar em um outro dia. Então me demandava muito mais. Foram dois dias pra lavar roupa aqui em casa. E hoje em dia é só um. Já tiro, já dobro, já guardo. Pra nós compensou bastante. Eu sei que não é pra todo mundo. Se, por exemplo, eu morasse em casa, eu queria muito ter um varal. Eu acho que super é válido. Mas hoje em dia eu gosto muito da lava e seca. Tipo, a minha experiência com as nossas roupas vale muito a pena. A lava e seca, quando a gente tira as roupas ali, eu sei que muitas podem ficar amassadas. Mas como eu tenho o privilégio de trabalhar em casa e assim que a roupa bate, termina ali, né, eu já tiro, ela tá quentinha. Então eu já vou na hora de dobrar, esticando bem ela. E aí acaba que ajuda pra ela não ficar tão amarrotada. A temperatura mais alta dela, quando eu estico, já vai deixando ela mais lisinha, sabe? Então na hora de dobrar mesmo, eu vou dobrando de uma forma que não fique amassado demais. Então já me facilita nisso também. Eu vou deixando pra vocês as coisas aqui na descrição do que que eu tô mencionando, tipo, a lava e seca, enfim. Os itens que a gente tem aqui em casa também. E número 10. Roupas de cama, toalhas em excesso. Gente, eu queria, tipo assim, dar uma dica pras noivas, pra quem vai casar, pra quem vai morar sozinha, enfim. Eu, na minha experiência, não acho que um enxoval, ele precisa ser grande demais. De verdade. Três conjuntos de toalha, três coxa. Eu já acho que, tipo assim, três já é muito suficiente. Mais que suficiente, eu diria. Porque enquanto você tá usando um, você tá lavando o outro. E é isso, sabe? Bateria tinha acabado, tô voltando. E assim, gente, claro que eu falo da minha experiência. Eu sei que tem gente que gosta de ter uma quantidade muito maior, que acha que faz sentido. Mas, de verdade, pra mim, pra uma vida prática, que eu tenho, assim, bem desapegada de muitas coisas, eu não acho que tem necessidade. Até porque, assim, são coisas mais caras, né? E aí, a dica que eu te dou é de, às vezes, investir em algo melhor, mas em quantidade menor. Que foi uma coisa que, no início lá do casamento, eu não sei se eu fiz muito bem. Então, ter dois, três conjuntos de cada ali, tipo de coxa, enfim, é muito válido. E aí, eu listei essas dez coisas aqui. Tem mais itens que eu fui tirando e esses vídeos a gente pode até, né, pode render mais vídeos. Mas aí, outra coisa que até entra pra otimizar isso de roupa de cama, de enxoval, enfim. Hoje em dia, a gente escolhe por estender a nossa cama com um edredom, com uma coxa que já é, tipo, um edredom ali, que a gente já consegue dormir com aquilo ali e estender a cama também. E por que funciona isso aqui em casa? Porque a gente usa a nossa cama, basicamente, pra dormir. O nosso quarto sempre fica fechado, então fica sempre limpinho. Então, entendem que é ver o que funciona pra cada realidade. E aí, a gente vai vendo que deixar a nossa vida mais prática pode ser em pequenas coisinhas. Em pequenas coisinhas que você vai analisando ali na sua rotina e vê, opa, às vezes eu posso tirar uma coisinha ali que vai me facilitar ou implementar um outro hábito, outro item ali pra deixar isso mais leve. Então, eu te convido a fazer essa experiência também. As coisas que eu citei aqui podem não fazer sentido pra você ou podem te abrir a mente pra outras coisas. Sabe, a gente vê muita regra em casa quando a gente fala de dica de casa, mas eu acho que vale muito da rotina de cada um. Então, por isso que eu quero ouvir vocês aqui nos comentários. Porque eu gosto de ouvir esses vídeos até pra eu repensar como eu tô vivendo hoje. Eu busco qualidade de vida pra nossa família aqui. e eu vejo que as coisas da casa elas estão muito atreladas a isso. Às vezes é uma decisão que você toma no funcionamento da sua rotina que faz com que as coisas na família funcionem melhor. Então, ter essa troca entre nós é muito boa. E eu preciso dizer pra vocês que eu tô gostando desses vídeos que a gente conversa mais aqui. O que vocês acham? Vocês me contem também? Porque assim, gente, eu não sou um exemplo de dona de casa, não sou a melhor pessoa pra cuidar da casa. Eu ainda aprendo muito, muito, muito. Tenho muito, muito, muito que aprender. Mas são justamente nesses vídeos aqui quando a gente tá conversando que eu vejo que eu aprendo também. Então, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Cliquem no gostei e não esqueçam. E se inscrevam aqui se você não tá inscrito, tá bom? É isso. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Até lá.